Música Padre Pio uma vez disse que a oração das crianças no fim dos tempos que salvará o mundo. Talvez seja por isso que a gente perceba tanto o ódio contra as crianças, do inimigo de Deus. Porque não pode ser só natural, tanta gente querendo aprovar leis a favor do aborto, tentando contra a vida das crianças, outras contra a inocência, a pureza das crianças. Não pode ser só natural. Em contrapartida, as crianças pelo mundo afora, Deus está suscitando uma fé renovada. Elas estão evangelizando os amiguinhos dela e muitas vezes os pais também. Isso tem acontecido não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. E uma dessas iniciativas está acontecendo aqui na Canção Nova, que é o projeto Sentinelas, que nós vamos conhecer melhor agora. Nós podemos fazer uma geração de santos e Deus quer fazer uma geração de santos a partir das nossas crianças. Este é o propósito de Deus, enquanto o propósito do inimigo, porque já sabia do propósito de Deus, que era uma geração de santos, Ele veio para perder as nossas crianças. Nós não temos medo. O que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Nós temos que entrar ousadamente no campo de batalha, para reconquistar o que é nosso e o que é de Deus. E segundo, dar a Deus o que é de Deus. As nossas crianças, os nossos filhos, são de Deus e devem ser dados para Deus. Deus quer fazer com eles uma geração de santos. Nós somos evangelizadores. E é isso que nós fomos passando para as crianças. Aliás, elas foram aprendendo a partir desses grupos de oração, que tudo o que elas fazem precisa ser evangelização. A origem da palavra sentinela, que é uma palavra italiana, está no verbo ouvir, perceber. O sentinela é aquela pessoa que fica no alto da torre, tomando conta, vigiando contra os perigos e as ameaças, estão alertas ali, atentos, para avisar o povo. E os perigos, a gente sabe qual que é, né? O perigo do pecado, o perigo de as coisas que oferecem para os nossos filhos. E o que está ali, atento. E o sentinela, a criança, então, é uma ajudando a outra a ser santa, né? Uma alertando a outra. Uma alertando a outra. E, ao mesmo tempo, sentinela para anunciar o Senhor, né? Porque o sentinela também anuncia do alto da torre que o Senhor está chegando, o rei está chegando, né? Então, assim como São João Batista, que anunciou a primeira vinda do Senhor, a missão da Canção Nova e do Projeto Sentinela, que nasceu na Canção Nova, é anunciar que o Senhor está voltando. O Projeto Sentinela, por causa do nome Sentinela, da passagem de Ezequiel. Eu te coloco como sentinela na casa de Israel, para falar tudo o que eu mandar. Então, era Deus falando com o profeta, né? E o Projeto Sentinela começou a partir desse nome. Eu achei interessante. Deus nos coloca como sentinela, como profetas, para falar o que Deus nos manda e preparar esse povo para o encontro definitivo com Jesus. O Projeto Sentinela faz parte da nossa superintendência, a Superintendência Infanto-Juvenil, que cuida da evangelização das crianças. Na Canção Nova. E a gente vê, se for olhar a nossa história, amor, lá nos começos do nosso trabalho com crianças na Canção Nova, o Padre Jonas, no momento de oração com as crianças, ele já pediu a Deus que acontecesse o que acontece no Projeto, das crianças, das próprias crianças evangelizarem as suas famílias, os seus pais, as outras crianças. Estou pedindo que cada criança seja uma apóstola, trazendo o seu pai, trazendo o seu irmão de volta para Deus, trazendo o seu irmão, sua irmã, mais velhos, de volta para Deus, trazendo até seu avô, sua avó, de volta para Deus. É isso que eu peço, Senhor, que cheias de Deus no coração, todas as crianças desse Brasil, tragam de volta sua família para Deus. Que elas sejam, Senhor, para seus pais, para suas famílias, uma bênção, trazendo-os de volta para Ti, nosso Deus e nosso Senhor. Estou pedindo que cada criança seja uma apóstola. Nós estamos aqui para formar uma geração de santos. Em 2014, foi quando nos reunimos, rezamos e Deus, então, suscitou o Projeto Sentinelas. Trabalhando com crianças nesses anos todos, né? Lá vão mais de 30 anos trabalhando com elas. Eu percebi, assim, que quando elas são pequenininhas, elas amam o colorido das nossas roupas, os bonecos, as musiquinhas. Mas, à medida que elas vão crescendo, elas vão começando a achar que isso é coisa de criança. Ali, com 8 anos, elas já falam, ah, isso é coisa de criança. E muitas deixam os grupos. E, por outro lado, quando as crianças chegam a essa idade, elas sentem a necessidade de participar mais ativamente do grupo. Elas não querem ficar só sentadas ouvindo, elas querem participar. E é justamente aí que surgiu a inspiração com o Padre Carlos. O que Deus falou ao coração dele? Preciso fazer um grupo de oração em que as crianças é que preguem, as crianças é que orem, as crianças que cantem, acolham. Faça todo o esquema do grupo de oração feito pelas crianças. O que acontece? A partir disso daí, gera nelas um senso de responsabilidade. Responsabilidade por salvar as almas. E, além disso, tem uma outra coisa muito legal. Porque aquele grupo vai crescendo. O grupinho que era de criança passa a ser um grupo de pré-adolescente. E pré-adolescente passa para adolescente, para jovem. E essa continuidade vai gerando neles o quê? Uma virtude que é muito difícil para o cristão. A virtude da constância, a virtude da perseverança. E, assim, não é o grupinho de oração, né? É o grupo deles. É o meu grupo de oração. Eles pegam bíblia de adulto e vão para o grupo de oração. E o formato dos grupos de oração são simples. Na verdade, são um formato muito simples, fácil da criança conseguir participar e conduzir. Reunir as crianças. Cantar os cantos com as crianças. Rezar o terço com as crianças. Ler um trechinho da palavra de Deus. Assim que liga a vossa luz, o jeito dos homens. E falar com Deus. O que Deus falou para mim? Deus me falou para amar. Senhor, me ensina a amar. Eu quero amar como Jesus. E as crianças já vão aprendendo a rezar, a falar diretamente com o Senhor. Em Fátima, quando o Anjo da Paz apareceu aos pastorinhos, ele disse, Os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz de vossas súplicas. Então, por que não encher esse Brasil de grupos sentinelas? Porque vai ouvir a voz dessas crianças. Os corações de Jesus e Maria estão atentos às orações das crianças. Principalmente das crianças. Eu quero chamar aqui agora, alguns sentinelas, que vão contar o que a Bíblia fez na vida deles. Eu olho para o meu crucifixo e falo, Senhor Jesus, que tirou o pecado do mundo. O que o Senhor tem a me dizer hoje. Eu abro a Bíblia e eu sinto que é ali que eu tenho o meu momento de privacidade, o meu momento de felicidade, o meu momento de segurança. Porque eu sei que tudo que diz Elá vai se aplicar na minha vida de algum jeito. E eu sei que isso pode funcionar para você também. Não é adulto trabalhando com as crianças. A nossa colaboração com as crianças é prepará-la para que elas sejam evangelizadoras. A gente que está no grupo de geração, o Padre sempre fala, não tem como a gente definir. Quando a gente não consegue falar em palavras, a gente fala na língua do Espírito. Às vezes eu estou rezando para uma pessoa e Deus me mostra a passagem que eu li no estudo bíblico e lembro do que eu fiz no estudo bíblico. Também na hora das pregações que a gente faz no grupinho de oração, nasce através do estudo bíblico. Então, para todo mundo que está aqui, faz uma diferença muito grande, traz essa alegria, esse dispor, essa vontade de falar da palavra de Deus que a gente tem. Então, nós fazemos o seminário de vida no Espírito, o seminário dos dons do Espírito Santo, no próprio grupo elas fazem o exercício e a prática, e depois elas vão tomando conta do grupo. Faço meu estudo, aí geralmente eu faço do evangelho do dia, aí eu leio a palavra, eu sempre pego um princípio, uma promessa ou uma ordem. Aí, em cima de um desses três, eu vejo o que eu posso tirar de importante para fazer no dia, no próximo dia, porque eu faço de noite. Elas animam o grupo, elas fazem o momento de oração, pedindo o batismo do Espírito Santo, rezam em línguas, deixam os dons fluir, depois sempre alguém delas, das crianças, fazem a pregação no próprio grupo para as crianças. Preciso dizer para vocês que mesmo que vocês estejam cansados, porque tem dias que você vai estar morrendo de vontade de ler a Bíblia, mas tem dias que você vai olhar, tenho que ler? Sim, você precisa ler, porque mesmo você pensando que não, ela vai te acrescentar alguma coisa. Sempre vai revezando a pregadora para que todos tenham a oportunidade de treinar, treinar, treinar. A gente só aprende treinando. E o grupo é um ótimo ambiente, um momento de treinamento para ser os grandes evangelizadores. A gente faz para ajudar, a gente faz para evangelizar, a gente não faz por si próprio. É claro que isso ajuda muito a gente como pessoa, como encontro pessoal com Jesus. Então, a gente evangeliza de uma forma que atrai as crianças. O estudo bíblico para mim me consola, porque o que Deus está falando para mim é o que eu preciso naquele momento. Porque Deus sabe o que Ele fala para a gente. Então, fazer o estudo bíblico todo dia é você estar melhorando a cada dia. O fruto nós estamos vendo aí, né? Veja como essas crianças de 2014, hoje, cresceram e cresceram muito na evangelização. Todo dia eu faço estudo bíblico. E a Bíblia, nela, conheço mais a vida de Jesus.